Quem pediu pra Deus curar Quem pediu pra Deus relatar Se prepare Se prepare Ele já ouviu o teu amor E não mandou ninguém pra lhe representar Ele mesmo veio É real a sua presença aqui neste lugar Quando ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando ele chega A situação muda na mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu pra ser curado Seja curado agora Quem pediu pra ser transformado Quem pediu pra ser transformado Se prepare Eu sinto que ele veio Ele veio Ele veio Saltando pelos montes Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Já posso sentir Ele veio Saltando pelos montes Ele veio Levante a sua mão Levante a sua mão Levante a sua mão Levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo renovado Aleluia O reino seja Chegou neste lugar O dono das festas Já se faz presente neste lugar Aleluia 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 Quando ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando ele chega Se tuas não curar a mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu pra ser curado Seja curado agora Quem pediu pra ser transformado Se lembrar Se lembrar Ele veio Ele veio Ele veio Jogando pelos montes Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Já posso sentir Ele veio Jogando pelos montes Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Você está sendo tocado Você está sendo renovado Ele está aqui, Ele está aí, Ele já chegou Você está sendo curado, você está sendo recolhado Você está sendo batizado, sinta Ele aí, irmão Eu sinto Ele aqui, sinta Ele aí Porque Ele veio Eu sinto Ele aqui, sinta Ele aí Porque Ele veio Levanta a sua mão, aleluia Receba a cura, receba o milagre Receba a unção e a libertação Receba a cura, receba o milagre Receba a unção e a libertação Receba a cura, receba o milagre Receba a unção e a libertação Receba a cura, receba o milagre Receba a unção e a libertação Porque Ele veio Ele sabe